Olha o dedo, olha só. Olha o meu aranha bugar. Salve família, começando aí mais um vídeo. Olha o meu aranha amalado aí, ó. Olha só o cara, mano. Olha que delícia, vai. Olha, olha. É amalado? Amalado não. Não, não, velho. Falou da moral aí. Salve, cachorro. Oh, não, não. Salve. Você tá ligado, né? É família o quê? Porque do Miami? É a braba. A braba, esquece, esquece. Você reparar aqui, ó. Eu levanto um pouquinho aqui, ó. Olha o Instagram. Eu tô com o Instagram ali, rapaz. Instagram ali, ó. Eu tô brabo, mano. A Guampe nas Constellation ali, ó. A gente vai fazer esse vídeo, né? É. É. Quem quer andar de carreira porque são baianos? Ô, André, pode baianos não ou vai a bunda? É o quê? Você paga alguma coisa? Vai. Toma. I get those dudes fumes every time. Bapu, bapu. Bapu, bapu. Bapu, 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 bapu. Bapu, bapu, bapu. Bapu, bapu. I get those dudes fumes every time. I need the money, put it to the side. I get those dudes fumes every time. Yeah, when you start the album, put it to the side. I get those dudes fumes every time. Bapu, bapu. I come around, yeah. I lose my money, you make everything feel fine. Worry about those drums. Bapu, bapu. I'm waiting on, yeah. I get those dudes fumes every time. I need the money, put it to the side. Tá me tirando? Ah, yeah? Desviei. E aí, galera, o coitinho, pra vocês verem, ó. Como que é aqui dentro, ó. Tá bagunçado, entendeu? Mas... Vamos organizar agora. É, não é assim não. O negócio é arrumadinho, entendeu? Tá arrumando aqui, ó. Aí não acha uns pedaços de espuma aqui, ó. Aqui, ó. E aí, André? Tá achando que você não vai trabalhar? É, filho. Ele falou assim, quem vai trabalhar não é o sentinelo. Olha aqui, olha aqui essa bosta, filho. Deixa de lixo aqui, ó. Deixa de lixo aqui, velho. Aê, velho, velho. Aê, velho. A minha, a minha calça. A minha calça, velho, velho. A minha calça, velho. Olha aqui, ó. Ó, a espuma. Ó, ó, a espuma. Ó, ó. Vou passar o preço aqui na roda. Vou passar o preço aqui na roda. Aê? 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 Build up. Você vai ver, viado. Você vai ver, viado. Eu vou embora pra minha casa agora, amado. Ah, tá tirando, viado. Você vai ver, viado. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver o meu. Você não dá pra usar pra usar outros dias. Meu Deus. A galera dá um trato, ó. Tirando tudo aqui. Nós tá renovando aqui, isso aqui é vida nova. Faz 15 anos que essa mulher tá ali. Deixa eu ver se eu pegar, deixa eu ver. Mora, meu, Bray. Ih, cara da roupa. 16 anos que essa mulher tá aqui, ué. Olha ali. Você é louco, velho. Ela tá da cor do ambiente. Ave Maria. Já viu o que programa Minha Casa Minha Vida? Meu quartinho e minha vida. Deu-me da Federai. Gente, tá arrumando aqui, né, quartinho, hein? O André tá ali até agora fazendo nada mesmo, que é de leite dele. Eu não consegui fazer, eu tô com essa roupa aqui, eu tenho que ir em casa e trocar, pô. Olha só, pô, se eu não fosse fazer nada. É, eu fiquei indignado, ó, filho. É só uma... Não, não, não. Vou te acionar com vocês, mano. Vou olhar o chinelo com o André. Fiquei indignado. Fiquei indignado. Fiquei indignado. Fiquei indignado. Não, não, filho. Fiquei indignado. Foi com esse cachaceiro, o pessoal sozinho, olha lá. É falta de remédio. Fraqueza. E você também, o palhaço, pode ficar derrubando também. Me respeite, pai, rapaz. Você tá me deixando nele, falou do céu, eu não aguento mais. Ó, Ramirez, mostra aí agora. Arrubou pra ele o chinelo? Arrubou, acabou o problema, ó. Traga, ó. Pronto, vamos o chinelo, vai por diante. Chinelo. Agora é short. Agora é short. Me ajuda aí, né? É, agora o André tá aqui. O que o Ramiz pega a moto, leva ele lá na casa dele pra trocar de roupa. Ah, não. Vai acabar só 10 horas da noite a faxina na carreira. E eu sou? Eu não quero ver uma graxa nesse negócio aqui, ó. Tem que limpar o tanque, ó, a cor do tanque, ó. Olha a cor. De casa tem azulinho. Não, pode trazer, é, traz estopa de gasolina. Não, velho, traz o teu lençol, o teu ar, que é estopa já. Cara, eu não vou falar não, velho. Ó o cara, velho, fazer o rabinho pra mim mesmo. Não pegar, arrumar, não. Não é trabalho, cara, dá? Aí o André chegou, chegou. Focou o shortinho, disse que queria, ó. Pronto. Tá o dígitinho que queria. Ó, André. Agora tá, né? Agora trabalha o... Você aí, vergonha. Aí, galera, ó. Arrumou o quartinho aqui já, ó. Olha a diferença. Ó. Aquele naipão tirou aqui o colchão, né? Tudo, ó. Agora não vai lavar aqui dentro, ó. Aquele naipão tirou aqui já, ó. Aquele naipão tirou aqui. Aquele naipão tirou aqui já, ó. Diminuiu a água Diminuiu a camada que não ia até enchendo Olha o outro, cara Olha, já caiu nervoso de novo É, André, não ajuda nada Fica só vendo graça aí, né? Eu não fiz nada, sabe porquê que cedo tem banho aí? Tá vendo, ó? Olha o banho, ó Nesse vídeo aí, ó Por que eu não tô fazendo nada? Por quê? Hoje, o Vandos não dançou, não fez nada Amigos, ele não podia fazer Porque ele não arrebentou o tênis dele Você entendeu? Se ele não tivesse arrebentado, não tinha feito nada também Começou já O Diego Ele ficou lá em cima como... É, aqui, X, ali, ó Olha lá, só tem um antecibo ali, ó Olha lá, você vê Aí, família, ó Nós vim agora com esse mercado, né? Comprar as coisas pra nós poder... Olha, senhor Fazer um macarro na chapa 3,79, entendeu? O quê? Aqui é 3,79 Mais barato, velho Mais barato Bordioso, mais, hein? Galera, o que acontece? Esse milho aqui, ó Você pode machucar ele à vontade, você entendeu? Ele... Ele vai sair inteiro Vai sair inteiro É bem isso mesmo Esse aqui é muito bom Muito bom Esse você pode comer à vontade Vou comer... Triturar mil vezes Entendeu? Vai, vai, não tem como Esse não tem como Ah, que nojo Cadarrie, filho É quadrinho, quadrinho Cadarrie 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 O certo é se dizer Cargar mão de ser besta Se criar ser um gesto homem Vai, botar no meu carro, vai Cadarrie 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 A de Primeiro Meu prix 250 R$7 g Esse mesmo, esse mesmo. Esse mesmo. Esse aqui no neto dá uns 40, pô. Trouxe 30. Trouxe 90 real. Não viu? Você trouxe para o concurso? Não. Não, mas não é. Esse pobre é foda. Esse aqui tinha o que meia que entra. Qual? Qual desse? Esse mesmo? Não, não sei. Foda, foda, melhor não. Não é, não. Pronto, melhor, pronto. Vai melhor de bom. Vai melhor de bom. Foda, ó. Que que é isso aqui? André, itch. Ni, son, xi. O, o, tit, fio, ju. Juri, juri, son, xi. Pô, o rei da preta. Vem os minhas. Não, não. Ai, o, titulo. Ai, família. No mercado ai, as coisas a comprou. Alegria nossa! Deu 90 contos aqui, ó. Isso. Mas aqui... Mostra aí, mostra aí. Aqui ó. Vamos lá para nós ainda. Ah, André, bom. Que Deus. E a conta? E a conta o lanche? E a conta o lanche, ó. Eita! E a conta, a conta. É mesmo? Pessoa. Lasqueira. Vamos embora, fazer um carrozinho na chave. Bora, aquele naipão. Aí família, ó. Nós estamos aqui na casa do Ramires, ó. O André jogando um perito de truque. Vai falar que é mais tenso que tudo. Aí André, vai para a galera. Você mancha ou não? Ô galera, daqui é naipão. Aí eu sou bom. Olha lá, ó. A contramão. Beleza. Tá sabendo legal. Aí, ó. Galinha da live aí, ó. Aí família. Daqui é naipão. Daqui é naipão. Vocês estão ligados, né? Meia noite naquele dia. Aí família, ó. Tá pronto, tá pronto. E como tá? Jeta ela. Muito velho. Bom dia. Esquesse. 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 Meu Deus. Vai pular em mim, velho. Para com isso, André. Para André. Vai pular em mim, velho. Para com isso, André. Vai pular em mim, velho. Oxe. É um frouxo. Vai escuro aqui agora, né? Agora é seis e meio da manhã. Vamos arrumar as coisas ali. Estou pôr no quartinho, os brinquedos e tal. Para vocês verem aqui, ó. Vamos arrumar as coisas aqui. Estou coberto aqui. Estou com frio. Você está aí doido? Aí, galera. O André vai arrumar o colchão aqui. Aí, André. Bom dia, galera. André. Ó, André. Ó, nininho lindo. Que lindo. Ah, mesmo. Bom dia, galera. Só o cachorro. Cadê o Diego? Ei, Diego. Bom dia, galera aí. Bom dia. Nossa, rapaz do céu. Que freak, tá, pô? A bagunça que está aqui, ó. Brinquedo, máscara, mala. Nossa, bora. Vamos arrumar, né? Porque virar mesmo aí. O pai não chega aí, né? O patrão. Aí, nós temos que partir para o território. É isso aí, família. Vou ajudar os caras a arrumar as coisas aqui. Beleza? Agora mesmo eu volto com vocês. É nóis. Tamo junto. Uma eternidade depois. Aí, família. Eu estou na hora. Já tinha o quê? Parti, né? Esse encontro eu estou indo. É isso aí. Itália. É o nome. É o nome. Escape. Esquece, mano. Esquece. Essa estourada lá, ó. Abraba aí, ó. Olha lá, ó. O patrão chegou, né? Está arrumando o caminhão ali. Para nós poderes já pegar a estrada. Amir, Diego lá. Papico. Papico. Oi? Olha lá, o João. Olha lá. Ei, João. Qual é a salva, galera, hein, João? Salva, vó. Se inscreva no canal e tchau, obrigado. Falou, velho. Falou, velho. Tamo junto. É isso aí, família. Vamos aqui agora, né? Para a estrada. É isso aí. . . Música Aí família, nós estamos aqui no restaurante em Ariado Nós vamos almoçar ali agora né Para poder continuar a viagem O André está ali, arrumando a roupinha dele Mas está aqui em Ariado ainda Falta um bocado para chegar Falta um bocado para chegar Está em Ariado ainda O aparelho não é hora de chegar, vai ter nervoso Estou nervoso Mas isso aí família Vamos almoçar aqui né Porque tem chão Aí família, nós estamos aqui agora né Provençou almoço aí Essa coisa boa Chama Patrão de Gocão, Ramírez, Diego André aqui esperando Aí família, barriga cheia Aí Diego Aí eu cheio a pé na areia Música Chegamos em Capitório família Agora aqui nós vamos desengatar o cavalinho Para poder fazer propaganda pela cidade O Baiano Depois daqui vem a caixinha com o meu contato O Baiano, vai lá Chegando em sua cidade A carreira da alegria Com o Baiano Você deixa aqui ó Aqui você volta de novo para cá E esquerda E esquerda Agora você vira à direita De lá Aqui? Isso Virando aqui ó O M é a mãe Nossa, o topo no fundo lá Aqui fica bastante demais De noite fica gente aqui Isso Aqui é um hotel né Aqui tipo sábado e domingo Fica uns ônibus aqui os turistas Tem uns três ônibus do vídeo Três, quatro ônibus Tchau 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 And you made me hate this city And I don't talk shit about you on the internet Never told anyone anything bad Cause that shit's embarrassing, you were my everything All that you did was make me fucking sad So you wasted time I don't have And you tried to make me feel better Abrazame, abrazame tu amor Esto es dolor, dentro del amor Abrazame, todo voy a sentir La quiero más, más amor, más amor Para poder vivir Desde que me ha dicho mi hermana que no te sé Nunca matabas la fe y yo no lo voy a hacer, no, no Dile que eres solo mío Ahora un momento, dame lo que siento Lo que siento en la presencia, un día estoy al viento Dámelo, dámelo Ay, tu me das calor Y si tu amor, yo veo lo mismo Tú y yo, de noche y de día Ahora no es una alegría Un momento Un momento Dámelo, dame un momento Un momento No me sé que me ha dicho mi hermana que no te sé Y yo no lo voy a hacer, no, no, no Dile que eres solo mío Ahora un momento Dame un momento A la presencia, un día estoy ardiente Dámelo, dámelo Ay, tu me das calor Y sin tu amor Yo perdoní eso Tú y yo, de noche y de día Ahora no es una alegría Un momento Un momento Un momento Un abrazo para o canal do Vanderson Silva Opa, estamos juntos No Youtube Un momento Un momento Eu acho, se não me engano, que é de mais de 100 O negócio tem que ter registrado Essa é a força que ela faz, ó É, quando ela pega, depende dela Lá na minha O que será que passa na cabeça dela? A Cs3 são de bote-chabelão Tá se no meu colchão e abatou É o LB, tu tá no toque do chão A Cs3 são de bote-chabelão Tá se no meu colchão e abatou E abatou Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o peso da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira, não Se ela lança a punha, imagina o coração É o LB, tu tá no toque do chão No toque do chão Tá mordendo a boca e provocando a noite toda Tá na frente do paredão, tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? A Cs3 são de bote-chabelão Tá se no meu colchão e abatou É o LB, tu tá no toque do chão A Cs3 são de bote-chabelão E botar-se no meu colchão e abatou E abatou Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o peso da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira, não Estrela na sua punha, imagina o coração É o LB, tu tá no toque do chão No toque do chão E o LB, tu tá no toque do chão E o LB, tu tá no toque do chão Música Música Música